A Diocese de Goiânia ficou aproximadamente um ano sem um líder nomeado. Nesse período, o arcebispo de Diamantina, Dom Darcy, respondeu como administrador apostólico e preparou a comunidade para acolher o bispo que assumiria. Foi um tempo de aquecimento de coração, de espera, de ansiedade, mas foi um tempo bom, como o Dom Darcy gosta de dizer, que ele inclusive mandou um recadinho para o Dom Darcy, dizendo assim, olha, fala com o Dom Darcy, que eu estou entregando para ele uma esposa jovem, amada, e estou com ciúme dele já. Para mim, o viver é Cristo. É com essa frase de São Paulo Apóstolo que Dom Darcy guia toda a sua caminhada sacerdotal, se despedindo da Arquidiocese de Belo Horizonte para a nova missão na Diocese de Goiânia. Então, desde o dia 10 de junho, eu venho cultivando no coração esse amor, essa expectativa de ser agora bispo titular de uma Diocese. Como se diz, agora eu tenho uma esposa para amar, para cuidar. De dezembro de 2016 a agosto de 2019, Dom Otacílio respondeu como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os fiéis se despedem, mas desejam que a graça de Deus o acompanhe nessa nova missão. Nós viemos aqui prestigiá-lo, agradecer todo o serviço que ele prestou à nossa comunidade. Desejamos toda a sorte para ele lá em Goiânia, uma terra maravilhosa. Com certeza ele será muito feliz e ajudará muito aquela comunidade. Desejo uma boa sorte para ele, tudo o que ele fez de bom para nós, que ele vai prestar na próxima comunidade. Dom Valmoro Oliveira de Azevedo refere-se a Dom Otacílio como missionário do amor e deseja que em sua nova missão, leve a palavra de Deus em primeiro lugar. Agradecidos somos a ele e desejamos todo o bem a ele, aos padres, diáconos, evangelizadores, ministros e a todo o povo de Deus da Diocese de Goiânia.